Olha, o deputado Robert foi recebido no PCdoB há quase 10 anos, foi recebido com muita atenção, muita consideração por todos os membros do partido, inclusive por aqueles que achavam ou tinham opinião de que ele não deveria entrar, mas foi bem recebido por todos. Nesses 10 anos, o doutor Robert participou, esteve presente, ou foi convocado, convidado para todas as reuniões deliberativas do partido, sejam nas conferências, sejam nas convenções, sejam nas reuniões da comissão política, inclusive a última, que ele não foi, mas foi não apenas convidado, mas convocado, porque ele é membro por mim, como presidente do partido, para que desse a sua opinião sobre os destinos do PCdoB no segundo turno de Teresina. Eu, há 10 anos atrás, tive a satisfação de abonar a ficha de filiação do doutor Robert no PCdoB. Fiz isso por muitas razões, mas eu destaco aqui pelo menos três que considero mais importantes. Primeiro, pelo trabalho dele como profissional da segurança, delegado de polícia. Ele e o Afonso Gil fizeram um trabalho importante de combate ao crime organizado, e aquilo foi impactante para o Piauí, positivamente. Segundo, pelo papel político dele na campanha de 2002. Ele, ao lado de Ibiracic Carvalho, Rodrigo Martins e Carlos Agustin Araújo Lima, não aceitaram a decisão do partido deles à época, que era o PSDB, de romper com o nosso bloco e ir para o governo Vida Nova. Eles não aceitaram, vieram, nos apoiaram. Para nós, para o Wellington, para mim, eu diria, de forma usada para o Piauí, foi importante. Terceiro, é porque, ao tomar aquela decisão de não acompanhar o partido dele na época, o PSDB, na ida para o governo Vida Nova, ele ficou sem partido. Ele precisava de um partido para continuar a carreira política dele. E o PCdoB, ele queria ir para o PT, mas teve algumas resistências, sobretudo no municipal. E eu, inclusive, conversando com o governador Wellington na época, convidamos ele. Ele não poderia ficar sem ter um abrigo partidário. Nesse período, foi muito bem respeitado dentro do partido e vai continuar sendo bem respeitado. Nós respeitamos a todos. Quanto à decisão de apoiar o Elmano, foi uma decisão natural. Não teve nem grandes polêmicas, porque o PCdoB apenas manteve os aliados com os quais trabalha há muitos anos. Em 2002, onde era que nós estávamos? Com o PT, com a maioria do PMDB, com o PDT, com o PR. Onde era que estava o PSDB? Junto com o governo Vida Nova. Em 2004, onde era que nós estávamos? Com a candidatura do Dr. Robert em Terezinha. Inclusive, contrariando um outro filiado nosso, o Afonso Gil, que era deputado, que saiu do partido porque queria ser candidato também. E nós optamos pelo Dr. Robert. Em 2006, estavam com o PT. Em 2008, estavam com o PT. Em 2012, com o PSB, com o PT, com o PMDB, segundo turno com o PTB. Portanto, não criamos nada de novo. É apenas uma sequência natural da política que estamos desempenhando aqui. E aí O PTB, com o PTB, com o PTB.